Seis horas e quarenta e cinco minutos no processo de aprendizagem e socialização, mudando um pouco de assunto agora, vamos falar de educação. Há nos últimos anos cada vez mais bebês e crianças em berçários e creches, onde existe todo o suporte, objetos, metodologia, brinquedos para o desenvolvimento cognitivo, mental da criança. Em 2020, este ano, com a menor frequência ou quase total ausência neste formato educacional, por causa da pandemia, retardou-se o processo de aprendizagem que vinha acontecendo. E a evolução das crianças e também bebês não aconteceu da mesma maneira. Para falar sobre isso, eu converso agora com o jornalista, ele é mestrado e também tem doutorado em neurociência, em psicologia, através da Universidade dos Estados Unidos. Fabiano de Abreu Rodrigues, muito obrigada pela presença virtual aqui, conectado com a gente no Balanço Geral, manhã aqui na TV Atalaya, TV de todos os seis de pano. Seja muito bem-vindo. Esse ano nós vivenciamos um ano extremamente difícil e que afetou a educação de maneira geral e afetou também essa faixa etária de crianças, bebês, crianças que frequentavam o berçário. Como que vocês especialistas analisam os prejuízos nesse processo de aprendizagem? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Bom, a gente estava tendo aquele desenvolvimento, aquela evolução em relação ao tipo de aprendizagem, principalmente com atividades lúdicas e também para a psicomotricidade das crianças. Quantos pais que estavam deixando ou os bebês nas creches ou as crianças na escola fazendo esse tipo de atividade e não está tendo devido ao confinamento, mudou toda a maneira de educação, principalmente agora. Então isso tem que ser compensado. Por quê? Pelos pais. Porque isso faz parte de um processo evolutivo, de um processo em relação à cognição que estávamos fazendo e tinha um resultado. E agora a gente tem que tentar suprir isso de alguma maneira. Quem? Os pais em casa. Nesse caso dos bebês, das crianças que estão aí na fase da primeira infância, é assim que a psicologia chama a primeira infância, qual o impacto desse retardamento no processo de aprendizagem? Ou seja, quando a criança não tem contato com pedagogos, não tem contato com brinquedos educativos, lúdicos, até com a interação com outros bebês, qual o prejuízo que isso causa? E como reverter isso agora, já que esse papel, por enquanto, está na mão dos pais e mães? Exato. Antigamente, as crianças tinham aquela educação mais solta, o pé na terra, as brincadeiras com outras crianças, com os próprios pais. E aí, com esse mundo atribulado, com tantos afazeres que os pais têm, eles acabaram deixando as crianças nessas escolas e creches, fazendo com que a educação fosse lá dentro. Então, esse é o momento justamente para a gente analisar e ver a importância que tinha nisso e dar uma atenção, porque se você pega hoje, dá o celular na mão da criança, dá o tablet na mão da criança, achando que está resolvendo, está tendo espaço para fazer as suas coisas, já que não tem quem tome conta delas, você está causando um problema no desenvolvimento cognitivo das crianças, porque o desenvolvimento da inteligência, da cognição de um bebê, de uma criança, está relacionado também à psicomotricidade, que são os movimentos, a coordenação. Então, o nosso cérebro é interligado, ou seja, se você falhar com um tipo de processo de educação, você vai falhar com outro. Então, se a gente não procurar fazer esse tipo de exercícios, de jogos, de brincadeiras com as crianças, coisas do passado mesmo, pé na terra, brincar de pega-pega, de amarelinha e outros jogos em si, ela pode ter um problema aí no desenvolvimento cognitivo, que isso vai afetar na fase adulta. Então, todas essas brincadeiras, a brincadeira com a terra, a brincadeira com a bola, correr na areia, tudo isso desenvolve a percepção da criança, desenvolve o tato da criança. Então, nesse momento, os pais e mães têm que executar isso em casa. E quando for a retomada, como é que tem que ser essa retomada nas instituições, nas creches, em outros berçários? Como é que tem que ser essa retomada para que os bebês acompanhem esse ritmo aos poucos, novamente? Exato. A gente tem um código genético. Foram milhares de anos para a gente chegar até onde chegamos hoje. E foram poucas centenas de anos que mudamos de forma bruta esse tipo de desenvolvimento. Ou seja, se for analisar quanto tempo que a gente trabalha tanto e deposita responsabilidade nas escolas e creches em relação à educação, não faz tanto tempo assim. Há pouco tempo, eu digo centenas de anos atrás, a gente ficava, a gente criava as crianças, mas a gente estava com as crianças e ela estava com outras crianças também. Então, existe essa necessidade biológica do toque com a natureza, da interação com outras crianças também. Isso é necessário. Agora, na volta às aulas, a gente tem que tentar trazer a consciência da criança à nova realidade. A realidade similar à que era antes da pandemia, só que com um cuidado maior, até por causa do uso de máscara, etc. É muito difícil você conseguir com que a criança tenha um cuidado como nós adultos temos. Ela pode esquecer, vai botar a mão na boca, vai botar a mão... Então, tem que ter essa educação, já que, por enquanto, a vacina está no processo inicial e nós não sabemos as consequências dela ainda, como vai ser. Então, a gente tem que educar as crianças para uma nova realidade, mas com cuidado. Isso que eu ia perguntar, qual seria, então, a solução nesse momento? Então, educar com cuidado, com cautela e respeitando todo o desenrolar dessa retomada, né? A gente agradece a sua participação aqui no Balanço Geral Manhã, trazendo essas informações importantes. A gente sabe que tem muitos pais, muitas mães, muitas crianças em casa que precisam dessas informações. Bom dia e obrigada. Bom dia, obrigado pelo convite.